Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que bem, começando mais um Nana Divulga. Então, hoje eu tô aqui nesse canal da minha amiga Beatriz Pereira, gente. Tô amando o canal dela e recomendo a vocês todos entrarem, assistirem. Tem dicas de unha, tem dicas de sobrancelha, que é bem bacana também, né? E também ela dá muitas dicas de batom também, de cabelo, os produtos que ela usa. Deixa eu dar um visual aqui. Ela ensina também a matizar o cabelo, pra não ficar ressecado, que é muito importante. Principalmente quem tem loiro, né gente? Sabe como que é. Essa dica também do óleo de rícino. Rícino é muito legal porque eu uso, acho muito bom, acho muito vago também. Galera, ela tá começando também o canal dela e é muito legal, vocês vão adorar. Também, deixa eu acessar aqui. E é legal que ela dá dicas práticas, coisas que é fácil, que é prático a gente tá fazendo no nosso dia a dia. E vocês vão adorar o canal dela, gente. Então, não se esqueça de se inscrever no canal dela, tá? Dá um super like, tá? Quero mandar um beijo super especial pra você, Beatriz. Que você consiga cada vez mais seus seguidores, que você cresça cada vez mais o seu canal. E muito sucesso pra ti, de coração, tá? E, gente, não esquece de se inscrever no meu canal se gostou do vídeo. Um super like, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Beijão!